Oi galerinha, tudo bem com vocês? Voltei com mais uma dica como prometido para quem quer acabar com a queda dos cabelos, para quem quer fazer o cabelo crescer de forma saudável e acelerada Mas antes de você descobrir qual é essa dica, assiste esse próximo vídeo e me diz se realmente você se identifica Se vale a pena para você assistir até o final E aí, você se identificou? Fora essas imagens, tem várias outras, como passar a mão no cabelo e quando você vê, vem cabelo nas suas mãos Como achar cabelo na cama, né? Mas eu botei essas duas que são assim, mais trágicas Porque é quando a gente está penteando e acha muito cabelo no pente, né? Eu sei que não foi muita quantidade E no ralo do banheiro, que já é tradicional, né? Então, eu venho falar para vocês, antes de trazer a solução, eu vou falar para vocês o que tem causado isso Hoje vai ser um papo bem cabeça, galera, peço paciência para vocês Duas coisas que tem causado isso Má alimentação e estresse Já ouviu alguém ao seu redor falar que os cabelos estão caindo porque a pessoa está ficando estressada? Isso está acontecendo nessa geração, sim E a má alimentação também proporciona tudo isso As pessoas hoje estão dizendo que estão muito sem tempo Mas o mesmo tempo de hoje foi o mesmo tempo de 100 anos atrás O que acontece é que as pessoas não estão mais priorizando Elas estão priorizando tudo que é mais rápido E o que é rápido é industrializado, é enlatado, é embalado E isso acaba tirando as vitaminas, as proteínas que o nosso corpo necessita Então, o nosso corpo arruma uma forma de avisar que tem alguma coisa errada E, alguma das vezes, é através do nosso cabelo, né? Que para a gente não é bom porque é o que, assim, acaba deixando a pessoa muito deprimida A queda do cabelo E a outra é, além da má alimentação, é o estresse Essa nossa geração, né? Essas duas últimas gerações Está uma geração que está ficando muito ansiosa Que está ficando muito estressada, né? E com tudo isso afeta, ó Nosso campo de batalha, como diz a palavra do Senhor E o nosso campo de batalha, ele também reage E o que acontece, ele vem dizer que tem alguma coisa acontecendo ali Que as coisas estão fora do lugar E eu vou dar para vocês uma dica hoje Que vai não só ajudar o seu psique, a sua mente, a sua cabeça Como todo o seu corpo e o objetivo desse vídeo, que são os seus cabelos E com vocês, suplemento vitamínico Esse aqui é o que eu tomo, ó Esse aqui é o que eu tomo Esse aqui é Orovite, mulher, tá? Existe para homem, existe para idoso, existe para jovem, existe para mulher Após os 50 Para cada idade tem a sua vitamina Nada melhor do que você fazer um... Complementar a sua alimentação com vitamina Essa vitamina eu comprei ela sem receita Ela não precisa de receita para você comprar Vem 60 cápsulas Um mal dia e diz aqui Não engorda, não engorda Maravilha Então, suplemento vitamínico E eu vou falar um pouquinho dessas vitaminas Antes de eu concluir com vocês o porquê que eu tomo essas vitaminas E o resultado que tem feito em mim Eu vou falar para vocês o que eu achei Antes que eu esqueça, eu vou falar para vocês Eu encontrei essa vitamina aqui por R$17 R$17 Isso, que preço maravilhoso Primeira vez que eu comprei foi um preço mais alto E eu passei a comprar ela por R$17 Não sei quanto custa aí na sua cidade Ah, mas esse nome aqui, Orovite Eu não encontro aqui na minha cidade Mas você pode encontrar um centro mulher Você pode encontrar um Lavitan mulher Ou um Lavitan homem, eu não sei De acordo com a sua idade Com as suas necessidades Você pode perguntar ao seu médico O que ele acha da suplementação vitamínica Principalmente se você toma algum remédio controlado Se você toma algum remédio controlado Vá ao seu médico primeiro Antes de começar a tomar a vitamina Tá bom? Então eu vou falar aqui com vocês Vou tentar ser rápida Essa vitamina é bem completa Não sei se vocês vão conseguir identificar Aqui é uma lista de vitaminas do que vem Aqui ó, o nome das vitaminas E aqui é a proporção de cada vitamina que vem aqui dentro Como né, não tem como ficar lendo aqui Pequenininha essas letras Que eles botam as achas muito difícil Se não é mentira que daqui pertinho dá para ler Eu vou falar para você Cada vitamina que vem E os benefícios que ela traz para o seu corpo Tá? E para o seu cabelo que a gente está interessado Vamos lá Eu fiz uma colinha porque são muitas vitaminas Se eu não me engano São 22 vitaminas Que tem nessa aqui Aqui contém a vitamina A Vou botar aqui assim para não ficar muito distante Tá? A vitamina A Ela ajuda na renovação celular E na produção de colágeno Atua contra a flacidez E as linhas finas Linha de expressão Age contra a fotoenvelhecimento E minimiza espinhas e marcas de acne Essa é a vitamina A A vitamina D Melhora a saúde óssea Do nosso corpo Os nossos ossos Ajuda a prevenir alguns tipos de câncer Previne o envelhecimento precoce E a produção E a sua produção estimulada através da exposição solar Regrada A vitamina D que a gente pode ter a partir do sol Mas para quem não tem contato com o sol Tome vitamina Temos a vitamina C Estimula a produção de colágeno Possui poderosa ação antioxidante Combate o envelhecimento precoce Ajuda a iluminar e aclarear a pele Potencializa a fotoproteção Aqui também temos a vitamina E Potencializa a hidratação da pele Possui ação antioxidante Previne o envelhecimento precoce Nós temos a tiamina Que é a vitamina B1 Eles botam uns nomes estranhos Eu fui ver o que era tiamina Nem sei se eu estou pronunciando correto A tiamina Que é a vitamina B1 Os benefícios dela são Para os olhos, para a pele, para os cabelos Ajuda no bom funcionamento do sistema nervoso E são necessárias para as funções cerebrais Cerebral Fortalecendo o sistema imunológico E melhora o organismo Está entendendo o que tem faltado no nosso corpo? E o que a gente precisa? Vamos continuar Tem a riboflavina Que é a vitamina B2 Esses nomes que parece que a gente está falando em mistério Falando em línguas estranhas Ai, eu vá na terra A vitamina B2 Estimula a produção sanguínea E mantém o metabolismo adequado Ajuda no crescimento e desenvolvimento do corpo Atua como antioxidante Ajuda a saúde dos olhos Previne catarata Diminui A catarata E ajuda na saúde da cabeça Também Nós temos aqui A niacina Que é a B3 Melhora a circulação sanguínea Alivia a enxaqueca Para você que tem muita dor de cabeça Toma remédio e não passa Não sabe porquê Baixa o colesterol Produz energia para as células Protege o DNA Mantém a saúde do sistema nervoso É bom para a pele Para a boca Temos a vitamina B6 De preferência Usada com orientação médica Gente, uma observação aqui Eu até botei aqui De preferência Ser usada com orientação médica É claro que dentro De cada comprimidinho aqui Não vem uma quantidade exagerada Mas a vitamina B6 É uma vitamina muito sensível Assim como a vitamina B5 Se eu não me engano Ela vem O nosso corpo tem uma facilidade Muito grande de eliminar Nós temos uma deficiência Dessa vitamina Porém, se houver um excesso Dessa vitamina Tem alguns danos No nosso corpo Eu vi Eu estava fazendo uma pesquisa Superficial E diz que dá A gente sentir Tipo pinicando O corpo Algumas coisas Então, quem puder Estar fazendo um acompanhamento médico A B6 Ela trabalha Ela trabalha no organismo Mantendo o metabolismo E a produção de energia Protege os neurônios Nós temos também Ácido fólico O ácido fólico Ele ajuda na saúde do cérebro Previne problemas cardíacos Previne anemia Fortalece o sistema imunológico E previne câncer E também trabalha No sistema nervoso do feto Tem gente que acha Que só grávida Pode tomar ácido fólico É um mito isso daí Até homem pode tomar ácido fólico Até homem pode não Deve tomar ácido fólico Ok? Vamos lá Vitamina B12 Ele trabalha na formação Das células vermelhas Do nosso sistema nervoso Temos a biotina A biotina que a gente encontra Nos nossos produtinhos Nos nossos cremes Para cabelo Em vitaminas Para o cabelo também A biotina Ela ajuda no crescimento Dos fios mais fortes E saudáveis E resistentes A biotina traz Uma aparência De juventude Ele rejuvenesce Ele é saudável Para os cabelos Traz uma aparência Jovem e saudável Para os nossos cabelos Por quê? Porque ele trata Profundamente o cabelo Então o cabelo tratado Parece Nossa, o seu cabelo Está maravilhoso Traz muitos elogios também Previne e trata A queda dos cabelos Olha aí a queda dos cabelos Repara e estrutura Os fios Previne o surgimento De fios brancos Para quem não gosta Porque tem uma moda Rodando por aí De pessoas que gostam Mas para quem não gosta Até nisso Vai te ajudar Nós temos Fecha atenção Como é que é os nomes O ácido pantotênico Nem sei se é assim que pronuncia É o tal da B5 Que foi o que eu falei Para vocês Que é outra vitamina Que é sensível Ela entra com facilidade Mas ela sai com mais facilidade Ainda do nosso corpo A vitamina B5 Reduz o colesterol E os triglicerídeos Produz energia Mantém a produção certa De acerta Diminui o cansaço E a fadiga Favorece a cicatrização De feridas E a cicatrização De cirurgia Ajuda a controlar Os sintomas Da astrite reumática Nós temos também A vitamina K Melhora na coagulação sanguínea E a saúde dos ossos Ajuda na cicatrização Nós temos o cálcio O cálcio A função dele é fortalecer Da estrutura óssea Aos dentes Aos ossos E aos dentes Ele também participa Da coagulação sanguínea Ele transmite Impulsos nervosos Permitindo A contração Permitindo A contração muscular Mantenha o equilíbrio Do pH sanguíneo Nós temos o ferro Que previne A anemia Para quem tem Vamos tomar vitamina Meu povo E é bom para o coração É essencial Para O transporte Do organismo Eu mesma escrevi Um rascunho E eu mesma Não consigo ler Por quê? Porque eu não sei Porque é um garrancho A minha letra Vamos lá É No transporte No Aí tá vendo Não consigo É bom para o cérebro Para os músculos Fortalece Únhas e cabelo Ferro Nós temos Magnésio Ajuda no tratamento Da diabetes Reduz os sintomas Da TPM Reduz as crises De asma Melhora a enxaqueca Proporciona Ele também ajuda Nas contrações Ele proporciona Contrações musculares também O zinco Previne Alzheimer Espanta a depressão Beneficia o sistema Cardiovascular Combate a diabetes Melhora a cicatrização Aumenta a imunidade E protege Contra pneumonia O cobre É bom para a pele Para o cérebro E para o coração Selênio Aumenta a imunidade Ajuda a perder peso Atua na prevenção De doenças cardiovasculares Molibedênio Não sei se é assim Não me critique Não me critique É responsável Pelo metabolismo Saudável Ajuda a eliminar Toxinas do organismo Combate o envelhecimento Precoce O cromo Trabalha auxiliando A insulina A distribuir O açúcar Que vem dos alimentos Ingeridos por nós Seros humaninhos E o manganês Que é a última vitamina É importante na formação E funcionamento Dos antioxidantes Tudo que é antioxidante Ajuda a fazer a limpeza Do nosso organismo Então galerinha Essas são as vitaminas Vamos ficar atentos Vamos tomar suplemento Vitamínico Que é uma dica Maravilhosa por corpo E agora eu vou falar Para vocês Eu observei Que as minhas unhas Cresceram Não sei se dá Para vocês verem As minhas unhas Elas estão bem duras Elas cresceram bem Estão bem duras Bem duras mesmo As minhas unhas E assim Meu cabelo Eu também deu Para perceber um crescimento Mesmo quando eu fico Algum tempo sem hidratar Meu cabelo não fica Com aparência de desidratado Porque essas vitaminas Ajudam E gente Dor de cabeça Raramente eu sinto É muito difícil Pegar um resfriado Se você se cuida Cuida da sua saúde Você tem que cuidar De dentro para fora É como uma árvore Imagine uma árvore Ela tem os nutrientes Que vem de fora Nosso cabelo Nós hidratamos Nutrimos Fazendo aquele cronograma Maravilhoso Mas e a raiz Onde está enraizado O seu cabelo A árvore está no solo O solo tem que ser fértil O solo tem que também Proporcionar uma vitamina O solo tem que estar Estabilizado Porque se tiver uma bagunça No solo O cabelo Ele vai cair Ele pode até nascer Mas ele vai cair Porque ele não vai aguentar A estrutura desse solo Que é o couro cabeludo Então essas vitaminas Ajudam tanto no nosso psique Ajudam tanto no nosso sistema nervoso Vocês viram aí Muitas das vitaminas Atuam na nossa cabeça E em todo o nosso corpo Então vamos ficar atentos A dica de hoje foi essa Tome uma vitamina Um suprimento vitamínico Você que não toma Nenhum tipo de remédio controlado Eu não vejo problema De você tomar Mas eu não sou médica Formada Não sou médica Não sou médica formada Não sou médica Não sou médica Quem me indicou Foi o meu primo Que ele é farmacêutico E eu passei a tomar E vi resultado E aí passei Essa dica pra minha mãe Pra minha irmã Que já estão tomando Inclusive a minha irmã Está grávida E está tomando vitamina Irmã Vejo pra vocês Outras irmãs vão ficar com ciúme Mas todas estão tomando Essa vitamina E estão vendo resultado Minha mãe passou a ver resultado também Minha mãe acordava já Com uma vontade de ficar na cama Igualzinho a mim Não tinha energia Sabe o que é você Já acordar no zero Sem energia Agora não A gente acorda no 100% E com o decorrer do dia A gente consegue fazer Todas as nossas coisas Todas as nossas funções E sem sentir aquele cansaço Então eu acredito Que se fez bem pra mim Possa fazer bem pra você Tá bom? Pesquisa Se você na sua cidade Não tiver essa vitamina Pesquisa um suprimento vitamínico Que se adequade Com a sua saúde Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Um beijão Fiquem com Deus Não esqueçam que o nosso pai Ele é o Todo-Poderoso Tá bom? Beijo